E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de novo e experimenta aqui no canal. Onde vamos, galera, testar hoje, como sugerido por vocês, a hack Pokémon Wish Version, galera. Uma hack aqui de Powerhead, que conta com uma história completamente diferente, os pokémons das 7 gerações, não vi, galera, nada sobre megas. Mas tem muita coisa diferenciada aqui também. Qual foi o que eu escolhi da última vez? Garota ou garota, hein? Acho que foi garota da última vez. Não tem absoluta certeza entre eles, porque eu nunca tenho, vocês sabem muito bem. Se eu falar, nunca tenho absoluta certeza, mas eu nunca tenho mesmo, hein? Caguei, vamos lá. Começar aqui, começar aqui essa aventura. Ok, vejo você depois também. Cheguei num lugar, galera, um pitoresco para começar um jogo, hein? Inclusive aqui. Quem está aí? Vamos embora, galera, daqui. Estou ouvindo uma voz. Talvez seja na minha mente. E eu esteja ficando louca. Tem alguém aí? Chegue mais próximo. Ok. Vamos aproximar, galera. Mais vagarosamente. E essa pessoa? Porque pessoas, galera, que mandam você chegar pertinho, nunca costumam ser uma coisa boa. Quando começa a dizer criança, vem, chega pertinho. Nós temos que falar, nunca faça isso. Agora, se vai chegar alguém para falar com você, um adulto. Uma pessoa chamando você dessa maneira e diz, ah, tudo bem, é um triângulo. Está um pouco mais seguro do que você é um adulto, né, galera? Um triângulo bizarro é mais seguro do que um adulto chamando assim uma criança. Quem é você? Onde eu estou? Não se preocupe, criança. E eu não tenho nenhuma intenção de lhe causar qualquer mal. De machucar. É isso que todos dizem. O que é apenas desejo de que você se aproxime. Eu e você temos que conversar um importante assunto. Quem disse que nós temos? Quem disse? Ok, ok, nada. Vamos embora. Tchau. Não. Ok. Por favor, desculpe-me. Não posso revelar o que é, quem eu sou, no momento. Ah, não quero ler, galera, a história toda. Tudo bem. Ok, pensando em ler, galera, que eu sou destinado para grandes coisas. Vou dar aquela tradução meio dinâmica, meio louca. Ok, precisa muito da minha ajuda. O destino do mundo depende de mim. Ok, amanhã eu vou me encontrar com um homem. Ok. O que vai me deixar escolher um Arceiro? Deve ser um Pokémon, né? Ah, está dizendo que vai começar uma jornada incrível para mim. Eu quase me esqueci. O professor Asper quer que eu chegue no laboratório dele amanhã. Ok. Ok. Agora só sentindo falta de poder, galera, para manter ali a presença dele. Ele vai acabar indo embora. Vai poder ficar aqui por muito mais tempo. Tá. Perguntando aqui a ele, galera, que tipo de destino é esse? Que me aguarda? Desse acesso do mundo? Desse é importante? Quem é você? Aquelas perguntas todas, né, galera, que eu tenho de fazer, obviamente. Porque o cara, ou melhor, é essa coisa. Porque é um triângulo. Parece que eu estou, galera, no 2001, a DCA no espaço. Só que ao invés do retângulo gigante, é um triângulo. Provavelmente, talvez tenha alguma referência. Ok. Dizem que vai ser tudo explicado ao seu momento. É aquela velha historinha, né, blá, 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 blá. Bestra é bobagem, né, de triângulo maluco. Ok. Tá dizendo, liga lá com a caverna atrás dele. Uma saída que vai me levar ao mundo físico. Onde é que eu estou no momento, inclusive? É tudo dormindo, provavelmente. Porque é a solução mais fácil. É a solução mais óbvia. Ok. Para eu dar um passo para frente. Eu vou acordar e minha jornada vai começar. Nos encontramos de novo. Isso deve ser apenas um sonho estranho. Pois é, deve ser isso. Vamos, então, galera, atravessar esse buraco e acordar aqui. E é tudo a vez, galera. Essa solução, né. A solução, galera, do sonho, que não é sonho de verdade. É, na verdade, uma mensagem de algum poder sobrenatural. É um pouco, para não dizer, galera, extremamente redundante, né. Acontece demais. Muito clichê isso. Muito clichê. Vamos fazer um pouco mais de criatividade, criadores de histórias. Chega disso. Toda vez a mesma coisa. Ok. Quem é esse? Meu irmão, né? Ok. Aparentemente, a galera tem uma cama no meu quarto, né. Eu suponho que seja meu irmão. Ok. Eita, nós. Vai dizer que vai conseguir um Pokémon de alguma maneira, galera. Vamos lá falar com o professor que está irritado, porque ele, né, causou essa confusão lá, quebrou o bagulho do professor. Ok. Vou ter que me preocupar com o irmão aqui também, né. Tá certo. Vamos me dizendo ali, galera, que queima nós dois. É aquela história toda, de mãe, né. Clássico, mãe. Mãe clássica. Deixa eu passar para cá. Vamos lá, então, no laboratório do professor, tentar apagar o Pokémon. Eu vou tentar sair da cidade direto, porque ele me impedir. Tentar ir direto agora para o professor aqui. Tentar roubar o Pokémon dele. Não, ele não está aqui. Vou ter que sair, então, aparentemente, para ele me intervir no meu caminho. Eu não consigo sair da cidade. Bom, não pelo norte, né. Podemos estar aí pelo sul. O que você está fazendo aí? Tá bom. Vamos lá, então, galera. Mostrar os Pokémons aqui. Vamos lá. Vamos ver quais estão disponíveis aqui para a minha aquisição, nesse início de aventura. Eu sei que também tem umas versões, galera, aqui de Pokémons, que não são usuais. Não são exatamente Fakemons, porque não são Pokémons criados de absolutamente nada. Mas são Pokémons, galera. São versões não típicas de Pokémons. existentes. Mas os Pokémons que começam são os usuais, mesmo, da primeira geração, né. Pega o Charamander, então, galera. Porque a gente está aqui numa sequência de pouca criatividade, né. Tanto do sonho, que não é verdade. Vamos pegar também o inicial, que não é criativo. Estou brincando, galera. Porque o jogo está legal até então. Só estou fazendo comédia aqui. Na verdade, não é exatamente só comédia, né. Porque é verdade o que eu falei, mas... Isso não importa, né. Isso não afeta a qualidade do jogo, necessariamente. Ok, vamos dar umas Poké-Bolas aí, rapaz. Running Shows. E os... Já me deu Pokédex? As coisas? Esse aqui. Vai receber quando? Tem que fazer o quê? Vai lá, por tanto. Vai making battle, vai lá. Tá certo. Uma dica meio óbvia. Eu posso roubar aqui um Pokémonzinho. Quem sabe... Não. O furto não é permitido. Vamos lá, então. Tentar sair da cidade, galera. E ver até onde eu consigo prosseguir. Até porque é uma cidade diferente, né. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. É uma coisa que eu já peguei. Deixa eu ver que Pokémonzinho tem nesse mato. Me pide aí. Talvez eu deva localizar uma enfermeirada aí antes de começar a enfrentar Pokémons. Talvez, talvez, talvez. Temos a primeira batalhinha aqui. Deve ter um Pokémon level 4 com uma bagaceira. Aliás, acertei exatamente o nível, porque eu sou realmente um cara muito inteligente. Vamos lá, Descratch aqui. Até parece que necessita de alguma inteligência pra fazer um chute, certo, né. Precisa de algum conhecimento de Pokémon no máximo, né. E olhe lá. Level 6 aqui para o Charme Anderson. Beleza, também acertei isso. Olha só que gênio. Vamos lá. Vamos continuar pra cá. Passar por aqui. Chegar na próxima cidade já. Chegamos numa floresta também. Interessante, interessante, interessante. E de uma maneira ou de outra eu cheguei numa floresta. Só que eu cheguei bem mais cedo do que o normal. Foi bem mais rápido que o usual. Como é que eu faço pra treinar aqui, galera? Eu venço Pokémons. Uma boa forma de treinamento. Mas... O que a gente faz aqui exatamente? A gente mata o Pidgey, né. Que já estamos em caminho. A gente volta na minha mãe e... É isso. Tem mais um item ali, mas é melhor realmente eu não ficar no mato de bobeira. Quando eu tô com 13 de vida, né. A minha casa é essa que eu jamais esqueceria com a minha residência. Na verdade, esqueci já várias vezes. Mas não hoje! Essa é a parte importante. Deixa eu passar pra cá. Coferir aqui um pouquinho. Pegar o item que tem ali. Espero que seja uma poção ou algo assim. É uma poção exatamente. Podemos pegar um treinamento. Até prender o Emberzinho. O treinamento aqui seria útil, né. Tá diminuindo os níveis dos Pidgeys. Esse é bom só, né. Enfrentei um 4, agora tenho 3 e agora tenho 2. Acho que não vou encontrar, entretanto, um Pidgey level 1, não. Não costuma ter, né. Tão baixo. E o level 4 eu também enfrentei um level 4, que era de um treinador. Eu quero aprender, galera, como eu falei pra vocês, não o Ember, porque ele vai ser minha última floresta. E eu quero atravessar a floresta tranquilo com o Emberzinho atirar cola. Aprender no level 8 deve ser em breve. Mas os pokémons que estão aparecendo aqui, eu tô num nível que eu não tô me ajudando muito. Se bem que enfrentar um nível 4, no momento, também não é a coisa mais segura do mundo, né. Level 7 pro Charmander. Bom trabalho, Charmander, meu querido. Charmander já aprendeu ainda, beleza. Já me facilitou uma cara. Uma cara, no biguino? Que expressão mais antiquada é essa? Ok, vamos lá enfrentar ninguém. Nem entendeu. O cara, o povo só entende cara de rosto. É, só isso. Acho que sim. Vamos continuar aqui com a minha mãe, mais uma vez. Vamos lá. Já visitei aqui vocês de novo, mãe. A saudade é grande. A saudade é grande. Não foi nem por interesse que eu vim aqui pra recuperar meus pokémons, não. Pode parecer que foi isso, mas na verdade foi apenas saudade. Deixa eu passar pra cá. Continuar por aqui. Deve ser um carinha com pokémons insetos. É isso que eu espero. É isso que eu curso. Vamos lá. Ratatá não, gente. Ratatá é a dificuldade. Ratatá é o Nemesis, né? Ratatá não pode. Olha isso. Olha que bagacer é essa. Olha isso aqui. Olha isso. O dono que ele me deu, galera. Que absurdo. Ok. Cara, eu queria um pokémon. Inseto aqui, maluco. Vou ter que voltar na Enfermeira Joy. Agora, acabei de chegar aqui, gente. Acabei de colocar meu P aqui. Eu já me encontro com o Ratatá e já me estrepo, né? Porque o Ratatá é sempre assim. O Ratatá é sempre uma dificuldade. O Ratatá sempre tem esse coquetel aí. De quick attack, mas ser, né? Não resistente, mas não tomar dano super efetivo de nada no início. Já que ninguém começa com um pokémon lutador, né? De princípio. Ele vem com esse quick attack aí, que às vezes acerta um crítico. Acabou, pronto. Sua vida. Já foi. E não sou eu só que me complica, né, galera? Com o Ratatá. O Ratatá, de fato, ele tem características. E complica. Claro que com a minha pessoa é um pouco pior, porque ele tem algo contra mim. Eu sinto. Só porque eu tenho algo contra ele, ele também tem algo contra mim. Vamos lá, de Enfermeira. O que você tem contra o Ratatá, no Big Eber? Eu não gosto muito do pokémon. Aparência, o rato, nunca muito chegado. Não é que seja um pokémon feio, não, mas não me agrada. Ele tem uma cara também meio irritada, sabe? Uma cara meio... Parece um rato, galera. Em algum momento de... Como eu vou dizer? Desespero, ou ele vai te atacar, sabe? O rato é uma coisa assim. É um rato meio nervoso. Embra na cara do Kateripi. Não é um rato... Alegria. Não é o Big Eber, né? Não é o Mickey Mouse, não é a Minnie. Não é esses ratos legais que tem por aí. Tem muitos ratos legais. Tem o rato do Bernardo e Bianca. Que é um filme muito velho, mas... Era um rato legais. Tem vários ratos, galera. Gente boa. Eu ia dizer o Jerry, mas o Jerry era escroto pra cacete. O Tony Jerry... Eu nunca entendi, galera. O Tony Jerry direito. Quer dizer, eu não entendi não, mas... Eu entendi bem, mas... Eu torcia mais pelo Tom do que pelo Jerry. Não sei se vocês eram assim também. Acho que não. Acho que sou eu que sou esquisito, mas... Eu torcia mais pelo Tom, porque é um rato, galera. Uma casa, um rato. Não é legal. Eu gosto mais do gato. Né? Era um gato contra um rato. O gato queria pegar o rato. Tava lá, galera, comendo. Roubando a comida da casa. Só que o rato, ele de alguma forma, ele vira, galera. No desenho, ou a vítima. Não sei. E pior que o Jerry, ele bate muito no Tom. Ele é muito escroto também. Ele não economiza. Na verdade, ele bate muito mais do que o Tom bate dele. Porque o Tom é idiota, né? Do Tom e Jerry. Então, o rato espanca o Tom completamente. De um jeito até com requinte crueldade, inclusive. Daqui a gente sabe muito bem. Mas, de alguma forma, ele é o... Como é que é? O protagonista da história. É o mocinho. É o bonzinho. Eu nunca entendi isso. Uma mulher de imbra na cara do Caterpi. O cara que é um rato numa casa, roubando comida. Deixa eu passar pra cá. Vamos lá por aqui. Vamos descer. Saímos da floresta? Acho que não, né? É que a floresta realmente é uma floresta desenvolvida. Tem ponte nela. Tem uma floresta que tem uma estruturação. Vamos afetar esse carinha aqui. Já estamos chegando perto da saída, aparentemente. Estou vendo ali. Então, era uma passagem. Vamos chegar na próxima cidade. Temos um Ekans aqui. Vamos lá. Dá um Enderzinho na cara dele. Tomei um rap meio nervoso. Meio cagadinho. Enderzinho. Mais uma vez. Poison Sting na minha... Ih, cacida. Tomei envenenamento. Eu ainda estou com um negócio me enrolando aqui. Um negócio me enrolando não vai ter muito problema. Porque daqui a pouco a gente já se livra disso. Mas o envenenamento, entretanto, é... É tenso. Não vou nem no item, galera. Agora eu vou caminhando. Vou caminhando. Perceba só que eu estou andando mesmo. Até a próxima cidade. E agora? Tem uma batalha aqui, gente. Não vou conseguir caminhar tudo de volta. Eu tenho um antídoto aqui. Eu tenho curiosamente, galera. Tudo que eu não necessito no momento. E agora? Eu não consigo voltar. Não sei morrer, né? Não sei se eu estou andando dinheiro agora. Vamos ver quanto eu vou perder aqui. 5.264. Vamos ver. Eu não vou erradar para afetar essa batalha aqui. Se bem que pode nem ser uma batalha isso, né? Mas é uma batalha com certeza. Ok, olha. Ele sobreviveu. Então não dá para voltar. Vou tentar voltar, galera. Mas eu sem off aqui. Porque essa parte não interessa. Vou pegar esse item aqui. Na verdade, eu poderia usar a poção. Muito mais prático. E me economizo certo o tempo. Vamos usar a poção aqui no Charmander. Charmander, galera. Muito bem. Conseguiu sobreviver ao enenamento. Parabéns, Charmander. E nos permitiu o prosseguimento aqui. Vamos olhar o Pokémon fofinho da menina. Tu parecia um cara barbado, querida. É esquisito isso, querida. Hein, Brezinho? Agora tu virou menina. Como assim? Tu era um cara barbado antes. Ok? Não que eu queira manifestar um preconceito aqui. Mas tem algo... Não é todo dia que se vê isso. Enderzinho na cara do Nidoran. Se eu era um cara barbado há segundos atrás. Não acontece. Não é um cara barbado? Não, né? É uma skin, galera. Difícil de interpretar. Mas não é necessariamente um cara barbado, não. Vamos lá falar com a Enfermeira Joy aqui. Rapidão. Chegamos na primeira cidade. Esse jogo não está completo. Até onde eu sei. Está, na verdade, em um estágio bem inicial. Parece que tem um ou dois ginásios. Pronto. Uma coisa assim. Então, para quem ir na série aí, talvez, a gente teria essa de uma série. Quem sabe no futuro, né? Quando eu tiver completo. Porque, atualmente, não está muito longe. Está certo. Joy indo embora da cidade. Tem uma menina enterrada na areia. Interessante. Aqui tem uma prainha. Oh! Não sei se eu quero ir na prainha muito, não, galera. Porque a prainha deve ter pokémons aquáticos. Vamos falar a menina da areia aqui. Ok. Ela pediu ajuda. E eu não ajudei. Perceba só, galera, que a Anuba não é a pessoa mais legais. Porque não ajudou. A minha filha estava lá enterrada na areia. A Anuba não quis ajudar. Não quis. Ignorou completamente. Nem respondeu. Nem se deu o trabalho de responder a pessoa. Fingiu que não foi nem com ela. Essa Anuba está muito escrota. Vamos lá. Water Gun. Na minha cara. É. Por isso que eu não queria, galera, vir na praia, né? Ah! Achei que isso poderia acontecer. E aconteceu mesmo. Pokémons aquáticos. Com carinha que tinha tocha na mão. Mas tudo bem. Com carinha que tinha tocha na mão na praia. O que ele está fazendo com tocha na mão na praia, maluco? Alguém que chama a polícia. Derrotamos aqui o Beckham. Olha só o jogador. Levamos batalhinha em dúvida aqui. Com pokémons, galera. Potencialmente aquáticos. Acho que o mínimo que eu posso fazer aqui. Para o meu próprio bem. Vou tentar recuperar mais pokémons aqui. Comprar uma poção talvez seja uma boa também. Enfermeira Joy. Enfermeira Joy. Recuperar mais pokémons aqui. Meu único pokémon na verdade que é só o Charmadeiro no momento. Abazar pra cá. Entrar pra cá. Comprar mais coisas. Ah! Vou ter que voltar lá, né? Oh! Caraca. Recebi, galera. Aqui os bagulho dele. Eu tenho que fazer essa entrega pra pegar, né, galera? Meu pokédex finalmente. Minhas pokébolas. Não peguei pokébolas não. Só peguei o Running Show. Os Running Show. Deixa eu brilhar esse povo aqui, né? Falar com eles. Ei, gente. Fala ali, galera. Tá certo. Ok. Agora temos aqui um relacionamento bonito, né? O carinha está romântico. A menina está um pouco entediada. Vamos continuar pra cá. E vamos voltar, galera. Aqui. Mas gostei porque parece bem realista pra mim. É o tipo de relacionamento que acontece. Vamos passar pra cá. Vamos continuar por aqui. Eu preciso achar um caminho, galera, onde eu posso evitar o mapa, mas não tem esse caminho. Não existe esse trajeto. Vamos lá de Ember aqui. Finalizar o Caterpia rapidamente. Pagar um pouco de experiência no processo, né? De toda maneira. Continuar mais um pouco aqui pelo mato. Pro lado mesmo que tem aqui. Acho que é pela direita. Vamos lá. Onde a gente caiu, galera? Tô aproveitando pra pegar aqui a experiência, né? Como é rápido, como é prático, a gente vai aqui de boa. Era por aqui, né? Era por aqui, né? Vamos lá de Caterpia. Mais um Emberzinho na cara dele. Mais uma vitória tranquila pra gente. Ok. Deixa eu passar pra cá, atravessar isso. E fazer as entregas. E foi uma entrega demorada dessa vez, né? Não é uma entrega curtinha, não. Foi uma entrega puxada. Uma puxeta violenta aqui. E aí, cara? Vim lá na casa do Chupeta pra tu entregar esse negócio. Chegou o nosso amigo Alex, que ia me enfrentar aqui. Vai entregar a galera aqui, os negócios. Pokédex, vamos dar a missão. Vai ter batalha aí, galera? Contra o Aspen, será? Tá bom que eu acho que tô na situação. A parte positiva de ter ido tão longe, né? Pra ter feito... A entrega lá dele. É que eu consegui um treinamento interessante. Diferentemente dos jogos normais. É que eu acho que eu saio de treinamento não. Dessa primeira batalha aqui. Tá certo. Falar com a irmã dele. Ele não quer me enfrentar. Uma Ember. Onde é que tá essa Ember? Ember. Onde é que tá essa Ember? Deve estar nessa casa aqui, lateral. Tá me anuvi. Que casa é essa, gente? Ok. Como é que é? Essa comida tailandesa. Cresceu fungo, galera. Os maus fungos. É um pokémon mesmo. Não é um fungo qualquer. Tá bom, querido. Não tem que me dar o mapa, não. Eu vou cuspir em você por um dólar. Que tipo de bagaceira é essa que tá acontecendo aqui, querido? Sabe que esse aqui é um jogo... Um canal de família, sabe? Não é, querido? Não tem esse tipo de coisa aqui. Ok. Vamos lá. Sei lá o que tu quer fazer. Mas parece alguma bizarrice. Alguma perversão. Eu não quero ver. Mas beleza. Para terminar esse vídeo por aqui. Então, querido, nós conseguimos um bom progresso, né? Chegamos até lá. Resumimos a missão aqui do professor. Que normalmente não é um progresso tão grande, né? No jogo normal. Mas o que curiosamente foi... Gostei, galera, do jogo aqui do iniciozinho dele. Completamente diferente. A história sempre gosta. A história é sempre diferente. Os maus também são diferenciados. Os personagens e tudo mais. Não diferenciou muito em pokémon, entretanto. Mas isso não é um problema, galera. Teve muita coisa legal aqui. Também teve uma ligeira diferença na minha skin. Mas... É bem-vindo. É bem-vindo essa ligeira diferença. Então, no geral, curtir sim, galera. Estou bem interessado em ver esse jogo como vai ficar futuramente. Quando ficar pronto. Para a gente fazer uma série aí com ele. Se rolar. Pode ser bem legal. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia e mais um vídeo. Que eu deixei aqui em gostei aqui embaixo. Eu agradeço. De poder compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. Na descrição, redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Abagaceira toda. Confiram por lá, galera. E... Também se inscrevam nesse canal aqui. Se quiser acompanhar mais vídeos. E clique na sinetinha para receber notificações. Um grande abraço a todos. E fui!